10h58, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, contando sempre com sua participação e audiência em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade que nesta sexta-feira traz daqui a pouquinho uma reportagem que ilustra infelizmente a situação de abandono em ramais e vicinais do assentamento Tarumamirim. Você vai acompanhar o drama de famílias de agricultores que infelizmente não recebem benefícios de infraestrutura há muito tempo, isso prejudica a produção rural e tem tornado a vida deles um verdadeiro tormento. São 10h58, enquanto isso, Marcia Lasmar está chegando, trazendo dica e recado especial para você que nos acompanha e nos dá o prestígio da sua audiência. Marcinha, é com você. Amaral, olha só, ano novo, vida nova. E não adianta ficar aí de muxoxoxo reclamando do passado, não. O ano começou e está na hora de você melhorar de vida e realizar seu sonho de ter uma motocicleta Honda. A hora é agora. Veja como é simples realizar esse seu sonho. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua moto Honda, com parcelas que cabem no seu bolso. Olha só, CG150 Titan é SD a partir de R$ 161 mensais. Isso mesmo, R$ 161 mensais. Não acabou não, hein? CG150 Fan é SDI a partir de R$ 148 mensais. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e entrega mais de 35 mil motos todos os meses. A próxima pode ser a sua? Vá correndo a uma concessionária Honda, não perca tempo e faça já o seu consórcio Honda. Amaral, volto contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. A dica da Márcia tem muito a ver com a reportagem que nós vamos mostrar agora. Sabe por quê? Porque tem locais do assentamento Darumamirim que só se entra se for de motocicleta. Em alguns, nem a moto consegue entrar. É uma situação muito complicada porque lá estão milhares de famílias, meu amigo, divididas em ramais e vicinais de um grande projeto de assentamento que está abandonado faz tempo. A nossa equipe de reportagens já esteve por lá mostrando a situação degradante enfrentada por estudantes do ensino médio para chegar até a escola em ramais completamente enlameados e de nenhum tipo de manutenção. Observe só nessas imagens aqui. Segura essa imagem para mim, Cristiano Loureiro. Isso aqui é uma personagem do assentamento Darumamirim. Uma senhora idosa que vive em uma área de assentamento da reforma agrária e que poderia estar produzindo muito mais, usando a sua experiência para produzir muito mais, porque essa é a função dessas áreas. É para isso que é criado um assentamento da reforma agrária. No entanto, o Darumamirim está abandonado faz tempo. Os moradores convivem com lamaçais, com atoleiros para sair do Darumamirim e levar a produção rural, trazer aqui para a feira do produtor em Manaus ou para a feira da Cepró, ali na Zona Norte, próximo ao Hospital da Zona Norte, na Antiga Expo Agro. É uma dificuldade enorme, compartilhada por essas pessoas que têm muita coragem, diferente daqueles que são responsáveis pela manutenção desse ramal e dessas vicinais. É uma situação que a gente mostra agora em detalhes para você na tela do programa da comunidade, na reportagem. Solta aí, diretor. O dia de sol não facilitou o acesso. E a dificuldade já começou aqui. Logo no início do ramal, a gente se depara com a estrada nessas condições. Passar por aqui requer habilidade e paciência. Aqui sempre foi péssimo. Está andando aqui porque não está chovendo. Se tivesse chovendo, tu não conseguia. Entra? Entra, de jeito nenhum. O ramal Cristo Rei tem 5 quilômetros, onde moram cerca de 15 famílias. O ônibus só para a 2 quilômetros da casa da dona Ana. Ela precisa ir uma vez por mês à cidade para receber a aposentadoria e fazer as compras. Na volta, o jeito é carregar as sacolas. O que a gente pega lá, na entrada do ramal, de 5 quilos, quando a gente chegar aqui, está pesando 500 quilos. Aí, sem poder, se for eu, deixo no meio da viagem, porque eu não garanto chegar em casa com o peso. Chega cansado? Cansada. Um pouco mais à frente, devagar e com cuidado, seu donato se equilibra para descer o barranco e chegar na casa dele. Cansou? Cansou. 80 anos já, dá para cansar um pouco, né? O senhor estava descendo, e quando é para subir? É para subir, é o jeito de subir também. Descansa um pouco, mas vai. Aqui, a energia elétrica foi o único benefício recebido do governo federal. Mesmo assim, os moradores convivem com a falta de luz. E olha que a conta é alta. A energia aqui é precária. Todo dia vai embora a luz. Ela oscila, vai embora duas, três vezes no dia e queima lâmpada, queima geladeira, queima televisão. E quando falta energia, falta também a água. E para evitar ficar sem, Ilson usa uma caixa d'água de 2 mil litros. O último morador do ramal Cristo Rei mora no fim desse trajeto, depois da ladeira. A gente não foi até lá devido às péssimas condições de acesso. Se formos, corremos o risco de não conseguir voltar. O ramal do Diamante Norte recebeu asfalto só no início. Seu Manuel desistiu de ser agricultor aqui. Agora eu não sou mais agricultor. Porque tudo isso me desgostou, e daí meus filhos precisavam de localidade, passei para eles, tudinho que tem. No chão de barro, os meninos descem com a bicicleta até a ponte. É difícil descer aí? Não, não. Como é que é? Só apertar o freio aqui, guiar o guidom e descer na manhã. Para ir à escola, eles fazem o mesmo trajeto. Quando está chovendo? Quando está chovendo, a gente vem correndo. Abraça, eu pego uma sacola, boto minha bolsa dentro. Quando está chovendo, eu venho correndo, sem sacola. Para não molhar o caderno? É. Enquanto isso, na unidade da Sempab tem máquinas paradas. O mato quase cobriu o caminhão, que segundo moradores, está ali há mais de um ano. A secretaria já traçou um cronograma para recuperar os ramais, mas a previsão de conclusão das obras depende das condições climáticas. Nós temos uma quantidade de 16 ramais para este ano que vai ser recuperado, desde que São Pedro nos ajude em período de chuva. Isso aqui é só um pequeno pedacinho ali do assentamento Tarumamirim, que é o Ramal Cristo Rei e o Diamante do Norte, por onde passou a nossa equipe. Interessante que o diretor trouxe aqui o celular dele para eu dar uma olhada no que está chegando aqui para a gente. De denúncias de outros moradores, de outros produtores rurais, de comunidades aqui na zona rural de Manaus que estão reclamando muito. Tem um WhatsApp chegando aqui da comunidade São Francisco do Arapapá, que fica na zona rural de Manacapuru. Olha, é uma situação complicadíssima. Mas antes, eu quero mostrar principalmente a situação do Tarumamirim. Aqui no Ramal, no Cristo Rei, onde a dona Ana mora, a situação está boa, porque o principal acesso é feito pelo Ramal do Pau Rosa, que está asfaltado por uma iniciativa do governo do Estado. No entanto, existe um Ramal em piores condições, que é o Ramal da Cooperativa. O Ramal da Cooperativa é entrecortado por pelo menos 10 vicinais. Mas, observe bem, nós temos um grande ramal, chamado Ramal da Cooperativa, que corta de leste a oeste o assentamento Tarumamirim. E de norte a sul, ele é entrecortado por vicinais. E é nessas vicinais que reside o principal problema, o acesso, o escoamento da produção. Nós já mostramos isso aqui inúmeras vezes. E nada muda. Esse panorama parece que não tem jeito. Máquinas ficaram paradas, como a gente observa no posto avançado da Secretaria de Produção e Abastecimento. Essas máquinas aqui são resultado de um convênio do governo federal, por meio do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que repassou os equipamentos, que repassou os implementos para que a Prefeitura realizasse, portanto, a melhoria desses ramais, a recuperação dessas vicinais. Só que o INCRA, no momento em que comprou essas máquinas, no momento em que comprou esses equipamentos, da China esqueceu que esse tipo de equipamento requer manutenção. E aí não é só no Tarumã Mirim, que tem máquina quebrada e parada. É no Tarumã Mirim, é no Iporá, lá em Rio Preto da Eva, é no PA Panelão, lá no Careiro Castanho. E por aí a gente vai aqui enumerando um número enorme de assentamentos da reforma agrária, que hoje estão em condições de abandono, vivem nessa situação centenas, milhares de famílias que têm por base e cultura a produção rural, meu amigo, abastecer e fazer chegar na minha e na sua mesa o que nos alimenta. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Outro desafio está aqui. Me dá a imagem desse poste aí. Imagem do poste, por favor, Cristiano Loureto. Isso aqui é um poste de energia elétrica instalado por meio do programa de eletrificação, chamado Luz para Todos. É um programa do governo federal. O mesmo assentamento que recebeu esse posteamento aqui para fazer o programa de eletrificação rural chegar na casa desses agricultores familiares, é o mesmo que hoje não dá conta da demanda. Instalaram transformador, instalaram posteamento, instalaram a energia elétrica, só que ela mais falta do que tem. O resultado é que o agricultor familiar, que até se animou em produzir depois da chegada da energia, hoje vive dias de apagões. É complicada a situação. E eu não sei até quando. Eu acho que eu vou ficar velhinho, de cabeça branca, falando sobre isso, fazendo reportagem em assentamento da reforma agrária, e não vai mudar esse panorama, porque parece que o pessoal não tem coragem. Era melhor botar a dona Ana para resolver o problema, que eu garanto que ela resolvia, Márcia Lasmá. Eu vou te dar uma idade. 80 anos. Essa é a idade. A idade, pelo menos, do seu nonato, que tem que suportar essa subida, essa descida, dessa falta de condições aí, desses ramais. O seu nonato já tem 80 anos. São 80 anos que ele vê e busca, e espera uma solução. Está aqui o seu nonato. Descendo. E a repórter Maritana Santos pegou, ele descendo. E você sabe que para baixo todo o santo ajuda, né? Descendo a ladeira, todo o santo ajuda. Agora subindo e enfrentando toda essa dificuldade. O estudante, o estudante que está lá na bicicleta, rindo, se divertindo, nasceu aí e convive com isso. É por isso que é importante a informação e é por isso que é importante nós estarmos aqui todos os dias, levando todas essas notícias para quem está em casa. Que é para esse estudante, mostra o estudante, por favor, Cris, que está na bicicleta, bem humorado, alegre. A gente dá um jeito, a gente vai na bicicleta, dá uma freada com o freio da bicicleta e usa a sandália havaiana também, para poder frear, que a dele até arrebentou ali na passagem. Sabe por que é importante? Para ele ver que essas condições não são as únicas condições a que ele tem direito. Ele tem direito a uma melhoria, a lutar e a brigar para poder melhorar de vida e trazer mais alegria aí para a família dele. E condições de brigar com os órgãos públicos para ter condições, condições para que os agricultores não desistam no meio do caminho e não deixem de ser agricultores. Como a gente trouxe aí, que é uma situação da família inteira e ele teve que passar adiante, deixar e desistir do ramo, porque não tinha condições de escoar a mercadoria. Amaral, a produção rural. Amaral, é uma dificuldade que a gente vê aí e a gente lamenta, francamente, que a gente ainda tem que trazer essas notícias. Porque é assim que funcionam os nossos ramais, o nosso interior, com os nossos municípios, que tem a sua produção aí e fica com ela encalhada, porque não tem como escoar. É uma tristeza que a gente veja todo um incentivo para essas pessoas produzirem e não ter como vender. E aí, como é que fica a família? Como é que fica a situação da família, no final das contas, Amaral? Olha, Marcia Lasma, é absurdo. Como eu falei, daqui a pouco eu vou mostrar aqui a situação da comunidade São Francisco do Arapapá, que fica em Manacapuru. E o pessoal está assistindo a gente lá e mandou de imediato fotos da situação do ramal e da ponte. Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu queria que o diretor mostrasse para mim a imagem daquele trator, que fica ali no posto avançado da Sempab, no ramal do Pau Rosa. Porque aquela imagem, para mim, é muito emblemática. Me faz lembrar aqui dos milhões, milhões, meu amigo, investidos pelo governo federal na compra dessas máquinas. E não é só aqui na capital que essas máquinas estão quebradas sem manutenção. O governo federal comprou, tratou, comprou, tratou de esteira, para mecânica, tudo quanto é tipo de máquina da China. Não, vamos manter uma relação internacional, uma relação institucional boa com a China. Comprou, tratou, xing-ling, para trabalhar em ramal na Amazônia, que não dura uma semana e quando quebra não tem peça. Olha, eu vou dizer a país para ignorar o dinheiro público e tratar ele como se fosse papel ou folha seca. É absurdo o que se faz com o dinheiro público nesse país. Comprou, tratou, xing-ling, para botar dentro dos ramais e depois de quebrado vira peça de museu. Sabe por quê? Porque nesse mesmo ramal, o ramal do Pau Rosa, lá na usina, depois que acaba o asfalto mais 4 ou 5 quilômetros à frente, tem lá um museu da antiga usina do Pau Rosa com restos de fornalha, é o que vai virar esse trator. Que pelo menos há 5 anos está assim, no meio do mato, no posto da Sempab. Tinha mais, tiraram daqui, colocaram lá para o ramal da cooperativa. E se a gente for rodar no ramal da cooperativa, você que está me assistindo, vai ver um monte de máquina quebrada. Trator, máquina xing-ling, comprada da China, que não tem peça de reposição, que não tem manutenção. E que agora, o que é pior? O que é pior? O agricultor atolado no meio do ramal, para escoar a produção de mandioca, para escoar a produção de hortaliça, o peixe de cativeiro, no assentamento federal da reforma agrária, passa todos os dias na frente de uma máquina quebrada, que não vale nada. Isso é o pior, é a falta de respeito. Não basta o governo federal ignorá-lo. Não basta o governo federal deixá-lo no esquecimento e no abandono. Mas ele também tem que colocar ali o emblema da falta de respeito, que é um trator importado da China, que não vale nada e que não tem peça de reposição, quebrado no meio do ramal que ele próprio esqueceu. É uma realidade terrível, compartilhada por essas famílias de gente muito trabalhadora. Tem gente que chega aqui no nosso estado do Amazonas e diz, Ah, mas o amazonense é preguiçoso. É preguiçoso uma ova. Vá ter a rotina que tem um trabalhador rural do nosso estado lá no interior. Vá ter a rotina de acordar 4 horas da manhã, meu amigo, para ir roçar, para ir fazer a colheita, para ir irrigar, para subir e descer barranco como o seu Manuel fez ali. Para subir e descer barranco com 80 anos. Mas não tem coisa nenhuma. Sabe qual é o problema? É que o restante do país ignora que tem gente nessa Amazônia, que tem força produtiva aqui. Ou então está querendo que esse pessoal morra a míngua nesses ramais. Das duas, uma. Isso não pode ser ignorado, mas tem sido. Eu quero ver quem é que vai ser capaz de mudar isso. Porque parece que o governo do Amazonas, o prefeito de Manaus, os prefeitos dos interiores, dos interiores aqui do nosso estado, dos municípios do interior, tem uma voz que clama para Brasília, mas Brasília parece que não está no Planalto Central. Parece que está lá em Marte. Porque nunca que chega essa voz. E quando chega, mandam máquinas. Aí faz aquela propaganda bonita. É trator descendo da balsa, né? Porque a gente não tem a BR-319. Podia mandar esse trator chegar aqui já pela 319, já abrindo a estrada. A situação é tão precária. É claro que tem estudo de impacto ambiental. Eu estou sendo aqui um tanto grosseiro mesmo no trato. Porque é assim que a gente precisa tratar com gente que desrespeita produtores rurais e famílias inteiras, como estão fazendo aqui. Não vejo outra maneira de tratar. Mas essa aqui é a realidade. Manda uma dezena, uma centena de máquinas em implemento agrícola. E aí se pinta de bonzinho para dizer que está fazendo pelo setor primário e pela produção rural. Aí diz a dona Dilma Rousseff, presidente desse país, estamos tratando do agricultor familiar. Porque o Brasil incentiva a produção rural. Não o faz aqui. Aqui até agora o que tem feito é propaganda. Mandando máquinas xing-ling que quebra no meio do ramal e as péssimas condições. Está aqui, o retrato é esse, meu amigo. O retrato é esse. Estou falando que eu já fui lá. Já vi. Máquina estava nova quando eu fui. Estava nova ainda. Um outro ferrugezinho. Aí eu olhava para a máquina, não sou mecânico de máquinas pesadas. Olhava para a máquina e dizia, rapaz, mas o que pode estar quebrado aqui? Eu não acredito. É falta de combustível. Porque se for falta de combustível, a gente bota, né? Aí a gente faz uma vaquinha, faz uma coleta. Produtor rural, bota o combustível e bota a máquina para andar. Mas não era não. O problema era pior. Sem manutenção quebrava peça. Não tinha peça de reposição. Dentro do contrato com a empresa chinesa lá, sei lá, das quantas, que enviou essas máquinas para o Brasil, não estava prevista manutenção. Não estava previsto um contrato com peças de reposição. O resultado é que está tudo virando ferrugem no meio dos ramais da Amazônia. Dinheiro público se transformando em ferrugem. Enquanto o produtor rural está atolado até o pescoço, meu amigo. Atolado até o pescoço. Nas dívidas porque faz um projeto para produzir limão, para produzir abacaxi, faz um projeto para produzir coco, para tirar peixe de cativeiro, mas não consegue escoar a produção, tem prejuízo, fica devendo ao banco. O banco cobra e tira dele até o couro. E não consegue resolver o problema. 11h17, me dá imagens da comunidade São Francisco, do Arapapá e Manacapuru, diretor. Está aqui. Os telespectadores de Manacapuru estão assistindo o programa e de imediato enviaram para o nosso número do WhatsApp as péssimas condições do ramal que dá acesso à comunidade São Francisco do Arapapá. Tem aqui aquilo que é o resquício de um asfalto. E a ponte está nessas condições aqui. Vai me dando as imagens do ramal aí. Olha a condição da ponte e lá vem o ônibus. Aqui os agricultores, os familiares decidiram se reunir para remendar a ponte. Vamos dar um jeito, porque se essa ponte aqui não prestar mais, como é que a gente vai ficar? Olha a situação. Estou falando que o pessoal é trabalhador? Estou falando, estou dizendo. Não adianta, meu amigo. Olha a situação do ramal e da ponte. Me dá aquela imagem do ramal lá que mostra melhor como é que está a situação complicada do ramal. Aí o detalhe da ponte. Olha, tem um agricultor lá embaixo. Vendo como é que está... Parece BR-319, quem conhece. Parece BR-319 no trecho do meio, que está aguardando aí liberação ambiental para ser concluída. Ei, BR-319, está muito parecida. Olha o atoleiro. Isso aqui é o ramal que dá acesso à comunidade São Francisco do Arapapá, em Manacapuru. Manacapuru é um dos maiores produtores pesqueiros deste estado. Um dos maiores produtores de hortaliças aqui do Amazonas. E que é tratado dessa maneira aqui. Desse jeito aqui. É necessário que tenha verba para resolver esse problema. Volto a dizer, a política de reforma agrária do governo federal é danosa. Ela é danosa ao setor primário. Primeiro, cria-se um projeto de assentamento sem nenhum estudo de impacto ambiental. Bota... Na hora de criar o projeto de assentamento é uma beleza. Gastam-se milhões de reais para rasgar ramal. E sai rasgando. Quando rasga é bom. Porque tem gente ainda... Agora caiu-me aqui na lembrança um trecho muito importante que diz o seguinte. Quando tem ramal é bom. Porque tem produtor rural morando no meio da picada. Você sabe o que é picada, meu amigo? É caminho no meio do mato. Por onde só passa mal uma pessoa. Pois acredite, tem produtor rural em assentamento da reforma agrária neste estado aqui. Morando no meio da picada. No meio do pique na floresta, correndo de onça para produzir e retirar a produção. Tem. E está aqui, olha. Isso aqui é a imagem que a gente termina esse comentário, ilustrando a falta de respeito com quem coloca comida na mesa do brasileiro. Na Amazônia é assim. Mas no Nordeste também é complicado. No Nordeste também é terrível. Eu não sei para onde é que vai o dinheiro desse país. Porque para o setor primário da produção é que não vem. 11h20. Marcia Lasmar. Amaral, a gente vai agora falar sobre aqui como é que está a situação do nosso secretariado municipal. O prefeito Arthur Neto anunciou a tão esperada reforma administrativa. A redução no número de secretarias deve gerar uma economia de quase 600 milhões aos cofres do município. Vamos ver agora aqui na tela. Em 2012, eram 35 secretarias. Reduziu para 25 e a prefeitura pretende ficar com apenas 19. Duas secretarias foram extintas. A da mulher, que foi incorporada à Secretaria de Assistência Social e a do governo. Esta última teve as funções repassadas à Casa Civil. O tenente-coronel Alexandre Moraes deixa a Casa Militar e assume a Seminf. Cada secretário vai tomar pé das suas funções. Quando ele estiver com funções acrescidas, ele vai tomar pé da situação, vai apresentar o seu plano. Nós vamos mergulhar em cada secretaria para realmente fiscalizar o rebaixamento de recursos, gastos e despesas. E quando for necessário manter o prédio, manter o prédio. Quando for possível colocar tudo num prédio só, coloca tudo num prédio só. Às vezes desaluga dois prédios e aluga um onde cargam as pessoas. De preferência fazendo alguma economia nisso também. Trezentos cargos comissionados vão ser eliminados. Também para poupar recursos, a Prefeitura vai controlar gastos como luz, água e telefone. Serão suspensas as contratações e aumento de salários, assim como a emissão de passagens aéreas. No total, a Prefeitura de Manaus pretende economizar quase 600 milhões de reais no ano. Já para a semana que vem, o prefeito Arthur Neto deve anunciar a extinção de outras três secretarias. Sabe que a gente estava aqui conversando sobre a situação ali daquele trator lá no ramal. E eu aqui pensando enquanto a Maral Augusto falava. A grande problemática de administrador, do administrador público, é não tratar a administração, seja ela em qualquer esfera, federal, estadual, municipal, como se fosse aquisições e economias que você fizesse na sua casa. Porque eu tenho certeza absoluta que a Maral Augusto, ou até mesmo eu aqui, porque eu digo a Maral porque a Maral entende muito de maquinário, de máquina e tudo isso, jamais compraria qualquer tipo de equipamento que não tivesse uma manutenção próxima ou ali acessível para poder fazer qualquer tipo de ajuste no maquinário que você comprasse. A mesma coisa acontece com o administrador quando vai precisar fazer economia. A gente em casa, a gente reduz o consumo de luz, reduz o consumo de água. Às vezes tem uma empregada doméstica que vai todos os dias, não, Maral, a gente vai conversar aqui, eu vou demitir, vou contratar diarista. É isso que se precisa fazer. Você tem que apertar o cinto para poder manter aí, ter um dinheiro folgado para trabalhar outras necessidades aí do nosso município. O prefeito está fazendo isso agora. Mesmo que tenha que fazer alguns sacrifícios e incorporar aí algumas secretarias às outras, precisam se tomar essa decisão. Às vezes a descentralização, você dividir o serviço em vários pontos aí, ele é uma boa solução. Essa conduta é uma boa solução. Às vezes não. Às vezes distribui tanto que você perde o controle da situação e não sabe mais o que está acontecendo lá na ponta. Então é isso que ele está fazendo. Está puxando aí algumas secretarias para incorporar outras, para ter um controle melhor, principalmente esse atendimento social aí. E aí vai fazer isso, vai fazer essa economia de pelo menos 600 milhões de reais. É uma economia muito boa e que dá para ser investida aí em outros ramos do nosso município. Viu, Maral? Muito bem, Marcelo Asma, são 11 horas e 24 minutos. Está aí a política austera de economia que toma a prefeitura, eliminando secretaria, incorporando a outra. Não sei até onde isso é viável, sabe? Desde que esse dinheiro seja realmente revertido em melhorias da população, em ruas asfaldadas, em melhores condições, em creches, em unidades básicas de saúde, aí sim a gente consegue. Mas parte disso a gente entende, é verba federal também necessária para esse tipo de investimento e melhoria na nossa cidade. E tudo bem, tem que tomar a atitude mesmo de poupar o dinheiro. Mas não basta manter o dinheiro na poupança, tem que fazer algo com esse dinheiro que seja bom para toda a população. E é isso que todos esperam da administração do prefeito Arthur Neto. Agora, eu queria que o Cristiano Loureiro lembrasse que toda vez que eu falo de dinheiro público aqui, de dinheiro público aqui, a gente tem uma figura emblemática, né? A gente tem uma figura aqui que diz respeito ao destino do dinheiro público quando ele não atende às demandas da população. Pelo visto, o dinheiro das máquinas Xing Ling vieram parar aqui. Eu acho que tem até umas notas aqui diferentes, além do dólar, né? Está aqui o gato, meu amigo. Eu acho que o dinheiro da manutenção e das peças, das máquinas Xing Ling quebradas nos ramais e assentamentos aqui da nossa Amazônia está aqui. Rapaz, esse gato está cada dia mais gordo. Eu olho assim para ele. Está grávido já. Me dá uma vontade de rir. Só assim para eu me acalmar um pouco, Marcelo. Acho que eu vou tomar aqui o meu remédio controlado, sabe? Não, vamos tomar um chazinho de camomila, Mara. Porque não tem jeito não que não tem remédio, remédio de avistar, a não ser a gente reclamar. Olha, Marcinha, era bom eu até comentar isso com o telespectador, porque às vezes eu perco um pouco do controle e da medida na hora de comentar assuntos como esse. Mas, meu amigo, eu conheço inúmeras comunidades rurais dessa nossa Amazônia, não é só do nosso estado do Amazonas, não. E eu passei, ao longo dessa carreira, a sentir um pouco do que sentem essas pessoas que vivem no abandono e no isolamento. Não é só no estado do Amazonas, no estado do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima. Se a gente for ao estado do Pará, vai encontrar situação muito semelhante. Se a gente incorporar a Amazônia legal e ir aos outros estados como Tocantins, Mato Grosso. Meu amigo, a situação é de abandono geral e eu vi muito isso. Não só vi, como ouvi. E a gente tem a função de trazer isso ao conhecimento público. Então, toda vez que eu vejo uma situação como essa, de um ramal abandonado, de uma família vivendo privações, e o principal, eu sei que tem dinheiro público para ser revertido em melhoria daquela população, isso me deixa extremamente indignado. Sabe por quê? Que assim como morre gente na capital por falta de socorro médico, por falta de assistência em saúde, por falta de segurança pública, está morrendo gente nesses ramais, porque não entra ambulância, porque não entra ninguém para socorrer muitas vezes. Quando chega, tem casos nesse ramal que a gente mostrou aqui. Mostra aí para mim de novo, diretor, as imagens do ramal. Isso tudo é de conhecimento, de ter ido e de ter vivido um pouco disso. Nesse ramal do pau rosa aqui, teve gente que morreu, teve agricultor familiar que morreu, e que só descobriram que ele estava morto cinco dias depois, e cujo carro do IML não conseguiu entrar para buscar o corpo, e que o irmão precisou colocar na garupa de uma moto o corpo daquela pessoa, para trazer do atoleiro até a área onde podia ser retirado o corpo pelo carro do IML. Para você ter ideia do quanto é difícil a vida dessas pessoas que trabalham, volto a repetir, que trabalham para colocar alimento na mesa dos brasileiros. Vou só terminar com um número. 80% de tudo que é produzido de alimentos nesse país é produzido por pessoas como a dona Ana, e por pessoas que moram aqui, no ramal do Arapapá, ali em Manacapuru, na comunidade de São Francisco. São essas pessoas que produzem 80% do alimento que vai parar nas nossas minhas. E o dia que a gente perder, Amaral Augusto, a nossa capacidade de indignação, o mundo está perdido. Enquanto a gente se indignar e não se conformar com situações como essas, a gente tem que ter boca para reclamar mesmo, e tem que falar. Mas vamos lá, minha gente, são 11 horas e 29 minutos. Vamos trazer informações sobre o caso da Marceline Schumann ontem, e finalmente ela depôs a polícia civil, e disse em depoimento à polícia ter mandado apenas cobrar uma dívida, e não mandou matar a estudante universitária, Denise Silva. Ela só queria fazer uma cobrança. A gente vai ver a reportagem, e depois a gente comenta aqui na tela. A Socialite chegou à delegacia de homicídios por volta das 9 horas da manhã, acompanhada de três policiais. No primeiro depoimento, que durou pouco mais de três horas, Marceline negou ter encomendado a morte da universitária Denise Almeida em novembro do ano passado. Com alguns detalhes, logicamente, que ela se reservou a colocar, né? Mas que ela nega, peritoriamente, que não mandou matar ninguém, não deu dinheiro para ninguém. Ela conhecia o Charles, somente o Charles é que cometeu isso daí, não foi ela. Ela conhecia o Charles, ela não nega. Conhecia o Charles já há algum tempo, que o Charles trabalhou num banco, em que ela eventualmente ia nesse banco. Apesar da versão apresentada por Marceline, a polícia ainda mantém a linha de investigação de crime passional. A Socialite e Denise seriam amantes do mesmo homem, o empresário Marcos Souto. O delegado responsável pelo caso, Paulo Martins, disse já ter provas suficientes, e que o inquérito será encerrado. Agora, vou encerrar o inquérito policial. Se o promotor achar que há necessidade, posteriormente, fazer algum tipo de acariação, que ela vá se confrontar com algum dos acusados, ele vai baixar o inquérito e nós realizaremos essas diligências. A defesa vai pedir que Marceline responda ao crime em liberdade. Segundo o advogado, ela já perdeu peso e pode apresentar problemas de saúde. A Socialite está presa no Centro de Detenção Provisória, NBR 174, desde o dia 5 de janeiro. Apresentar problema de saúde pegou pesado, viu? São 11 horas e 30 minutos, olha só, minha gente, vamos lá. Vamos tentar conversar aqui, Amaral Augusto, vamos tentar debater esse assunto aqui, porque eu estou... é minha capacidade de indignação, Amaral, que está pulando aqui. A mulher vai lá, depõe e nega que tenha mandado matar a Denise Silva. Ela negou que tenha mandado matar. Apesar de McDonald's, Salsicha, Keyla, que é a armeira, que foi quem entregou a arma lá para o Salsicha poder matar, e o McDonald's, que é o Charles, que ela conhecia do banco, que era quem supostamente fazia aí as cobranças dela. E ela disse que ela não mandou matar ninguém, apesar desses três aí terem dito que ela mandou matar. Sim, inclusive, deu um valor, 7.500 reais. Vejam você. Ela vai lá no depoimento, já foi depor, Marcos Souto e a Denise Silva. O Marcos Souto já assumiu que realmente tinha aí um relacionamento com ela íntimo, um relacionamento próximo de nove anos, e que também mantinha um relacionamento, uma amizade restrita. A diretor está me lembrando aqui da expressão exata que ele utilizou em depoimento, amizade restrita. que hoje, hoje é estreita. Hoje é esse o nome. Antigamente era amizade colorida, né? Antigamente, na minha idade, lá na juventude, era amizade colorida. Hoje é amizade estreita. E ele disse que tinha também esse caso com a Denise Silva, de dois anos. Vejam você essa história. Ela diz agora a amizade estreita. Ela diz agora a Marceline que não tinha caso com ninguém, que não tinha história com ninguém, e que não mandou matar ninguém, mandou cobrar. Agora, qual era a informação que o Salsicha tinha? Que foi quem disparou, quem fez os disparos contra a Denise? Quem deu a informação para o Salsicha de que, naquele carro lá, não era a Denise que estava, era o Marcos Souto. Porque ele, a hipótese era, a Marceline mandou uma cobrança para o Marcos Souto, que frequentava a mesma academia da Denise Silva. Como é que o Salsicha chegou na Denise? Que, coincidentemente, tem uma ligação com todo mundo. Ligação com o Marcos Souto, ligação com a Marceline, e acabou levando dois tiros. E quer convencer o delegado que está lá atrás, ali, balançando a cabeça, com o advogado da Marceline, o Zé Bezerra, falando. E o delegado está lá atrás, balançando a cabeça, dizendo, esse pessoal acha que eu tenho o nariz atravessado. Aí, emagrece dois, três quilos, que devem ter passado a vida inteira para emagrecer, agora conseguem emagrecer e já está com medo da saúde? Ah, faça-me o favor. Amaral Augusto, essa é a minha indignação. Marcinha, olha, eu vou lhe ser muito franco, dizer o seguinte, eu me senti agora no CSI, aquele seriado de investigação criminal, depois da sua profunda meditação acerca do caso. Olha, eu já estava começando a acreditar na Marceline, mas depois dessa... Amaral, eu quero ver se já não fez dieta da sopa, dieta dunca, dieta detox, para perder peso, agora consegue perder dois, três quilos aí. Quanto tempo que ela está aí mesmo? Cinco dias? Se foi presa no dia cinco de janeiro, hoje é dia dezesseis. Vamos contar com o dia cinco, são onze dias, doze dias, não é isso, presa? Emagrece três quilômetros de toda mulher, Amaral. E aí vem querer dizer agora que vai ter aí uma alteração no seu estado geral de saúde, indo, solta a imagem dela vindo, solta a imagem dela vindo ali, solta aí a imagem, Cris, por favor. Ela está com cara de que está doente? Está passando mal? Não está não. Tem que refletir, tem que pensar nas escolhas que fez, tem que ser, tem que ser, tem que ficar lá sozinha, reflexiva, avaliando a conduta. Para que eu fui me envolver? Eu sendo casada, bem casada, todo mundo sabe que é o marido dela, bem casada. Se envolveu com o cabra, casado. Ficou chateada porque o cabra aqui já era casado, arrumou uma amante casada também. Ah, pelo amor de Deus. E aí vem nessa história toda, estou mais magra, estou passando mal, estou fazendo a minha dieta detox forçada, estou mais magra, faça-me o favor, minha gente, olha só. Mais uma vez a gente diz aqui, ninguém aqui é santo, ninguém aqui está jogando pedra em ninguém, a gente está fazendo um comentário que toda a sociedade mora dessa está se questionando, e uma série de perguntas, e estamos sim querendo aí, Amaral, entender como é que foi que se chegou nesse ponto todo. Porque para ela foi só cobrança, foi cobrança de um valor e por sinal o valor de 40 mil reais, Amaral. Olha, são 11h35, você falou algo que é muito interessante na minha opinião, da postura do delegado da homicídios e sequestros, o delegado Paulo Martins, enquanto o advogado dava a sua declaração. Tem elementos que eu faço questão de lembrar aqui, que serviram de base nessas investigações, e autorizados pela justiça, que são as escutas telefônicas. Por meio delas, a polícia acabou chegando a todo esse emaranhado de informações, essas pessoas que, envolvidas, participaram de uma tentativa de homicídio. Agora, cria-se uma série de conjecturas, né? Uma série de versões que vão ser confrontadas. É importante a gente falar isso, telespectador, não se preocupe. Todas essas informações, todos esses depoimentos serão confrontados diante da justiça. E é ali que a verdade aparece. De uma maneira ou de outra, a verdade vai ter que aparecer. É diante do tribunal. São 11h36, tem mais informações sobre esse caso, né, Márcia? Bem, a gente vai trazer informações aí, você que tá aí do outro lado, sobre um túnel encontrado, preste atenção. Um túnel foi encontrado e foi escavado dentro da cela, de uma cela do centro de detenção provisória. A ousadia demais, viu, Márcia? Coisa não para por aí, não, viu? Vou falar uma coisa pra vocês, aposto que tinha até um pôster. Já começou de novo esse negócio de bandido tatu? É, bandido tatu. Tatu, tatu bola, tatu isso, tatu aqui, tatu lá escavando. E quem vai trazer as informações pra gente, a repórter Roberta Cunha, aqui na tela. Roberta, olá. Olá, Márcia. Olha, o sistema de departamento penitenciário e o centro de controle operacional identificaram na tarde de ontem a escavação de um túnel que partia de dentro de uma cela do CDP, centro de detenção provisória, na BR-174. Depois da descoberta desse túnel, foram feitas revistas e a recontagem dos presos. E, de acordo com a Sejus, não houve fuga no local, viu? Ainda de acordo com o secretário da Sejus, todos os presos que estavam dentro da cela de onde partia o túnel serão punidos. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Cunha. Maralho, eles carvaram esse túnel com uma colher, viu? Só pode ser. Né? Porque como é que ele vai achar material ali, pá, inchada, picadeira, não tem um negócio da picadeira, sei lá, como é que é o nome? Para poder fazer um buraco desse tamanho, volta aqui, por favor. Volta a imagem do buraco ali, por favor. Pense num tatu gordo, viu, Maral? É um tatu gordo. Olha o tamanho do buraco e, se eu não me engano, tem uma lâmpadazinha fluorescente lá dentro. Corre um pouquinho a imagem, por favor, Cris. Cris Loureiro, que está lá dentro, morrendo de rir aqui. Dentro do buraco? Não, lá dentro do suíte. Ah, sim. Lá na... Olha ali. Eu acho que tem uma imagem de uma lâmpada ali, ó. Eu acho que é uma lâmpada aquilo ali, viu? Puxaram até um gato do CDP para poder ir no buraco, para colocar ali no túnel, para poder clarear e facilitar o trabalho do cidadão que estava ali cavando esse buraco. Tem força no braço. Podia estar cavando fundação para trabalhar e ser ajudante de perder. Mas não, está ali, ó, fazendo bandidagem, cavando buraco ali dentro do CDP. Agora, Maral, com o que eles cavaram isso aí, Maral? Sabe Deus, né, Maral? Marcelo Asmã, você hoje está muito eficiente no seu comentário. É muito interessante isso que você está falando, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Cristiano Loureiro. Esse nosso gatinho aí come barro também? Meu amigo, porque, vamos respeitar, eu acho, Marcelo Asmã, que é um novo produto que você vai pingando e daí ele vai transformando a matéria, né? É uma outra forma. Porque não tem, não tem justificativo. O centro de detenção provisória é novo, foi entregue recentemente. É um prédio novo, são estruturas novas e que já tem um túnel. Sabe lá se é só esse que está por lá. Ou se já é uma rede completa de tubulações pelas quais esses detentos saem, entram, sei lá, o que está acontecendo. Veja a infraestrutura. Nós temos um túnel cavado, meu amigo. Está grande o buraco. É brincadeira, é um tatu canastra. E olha só, já tem até fiação, tem lâmpada. Está completinho. Toda uma estrutura. Mas, Marcelo Asmã, sabe qual é o problema? Vou dizer uma coisa para você e que você colocou muito bem no seu comentário. O problema é que o detento está na unidade prisional e ele não se ocupa com nada. Se ele não se ocupa com nada que preste, pode ter ideia que a mente criminosa dele vai continuar trabalhando. E ela vai trabalhar exatamente para isso, para planificar uma fuga, para de alguma maneira tentar sair de lá. Ou de alguma maneira tentar se comunicar com quem está fora para continuar comandando o crime organizado. Se não há com o que ele se ocupe, ele vai fazer isso. Esse modelo de unidade prisional já está ultrapassado. Tem que botar o preso para trabalhar, para ele cumprir a pena dele, para ele ter uma progressão de pena por meio do trabalho. Sabe por quê? Porque no fim do dia, se ele trabalhar, igual a gente trabalha aqui, Marcelo Asmã, sabe? Numa carga, às vezes, de 12, 13 horas, como a gente costuma fazer, correndo atrás de um lado e do outro, para conseguir ter as nossas coisas honestamente. Se ele fizer isso, sabe o que vai acontecer quando chegar a noite? Ele não vai trabalhar em túnel, ele vai dormir, ele vai dormir de cansado. Agora não, ele está comendo, está engordando, ele vai ter que guardar essa energia de alguma maneira, ele vai ter que canalizar essa energia de alguma maneira. E dessa vez, a energia foi canalizada num mega túnel, que poderia estar sendo feito lá na zona leste de Manaus, na rua 14, que a gente mostrou ontem, que precisa de uma rede de escoamento de água da chuva. E não tem, os caras estão mais eficientes do que as retroescavadeiras da Seminf. São 11h41, você de casa, obrigado pela audiência, foi destaque de polícia que você acompanhou na nossa tela. Ligue, participe, faça sua denúncia. Você de Parintins e Tefé, obrigado pela audiência de todos os dias, você que está chegando agora. Esse é o programa da comunidade, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. São 11h42, Márcia Lasmar já está pronta, recomposta, tomou até água, para trazer uma dica para você que nos assiste. Amaral, você sabia que o corpo humano não é capaz de produzir o ômega 3? Por isso, estamos aqui, para lhe apresentar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Na Divicon Pharma, você pode confiar. E não é só isso não, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Você vai notar a diferença. Agora, você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto contigo. São 11 horas e 43 minutos. O ano de 2015 iniciou com muito trabalho para a corregedoria da Polícia Militar, porque tem mais um caso envolvendo o PM. Desta vez, no Riacho Doce, zona norte da capital, um sargento da PM resolveu encher a cara e sair disparando a arma dele a ermo. Rapaz, encheu a cara de manguaça. Perdeu o controle completamente e tocou o terror no Riacho Doce, a destaque de polícia que você acompanha já já depois do intervalo aqui no programa da comunidade. A gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Cert 150